Vamos jogar com raça e com coração É o time do povo, é o Coringão Vamos jogar com raça e com coração É o time do povo, é o Coringão Vamos jogar com raça e com coração É o time do povo, é o Coringão E com coração, é o time do povo, é o Coringão Vamos jogar com raça e com coração É o time do povo, é o Coringão É o time do povo, é o time do povo, é o túnia Sim, não é! Obrigado.